Uma salva de palmas a Ele que é ressuscitado, ressuscitado está, vivo entre nós Na dor, oh benção, ele de te amar Quando a aflição bater com fé em te dizer Mais perto do meu Deus Uma salva de palmas a Jesus E eu gostaria que você dissesse graças e louvores se dê em todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dê em todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dê em todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Repita comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Eu creio na eternidade Eu creio na eternidade E eu queria convidar você a rezar comigo Há uma parte do creio Você aqui em casa Que diz respeito a Jesus Cristo Num ato de fé E fazendo de mão estendida Jesus Cristo Eu creio em Jesus Cristo Seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Força! Apareceu sob pão seu Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Essa é a nossa fé Essa é a nossa esperança Que entreguemos os nossos mortos a Deus Que entreguemos Essa informação não ajuda Porque vai no domingo Não posso falar amanhã finados, filho E nada ajudou a formação Vamos rezar de novo Creio em Jesus Cristo Seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob ponço Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Nós professamos a parte de Jesus Cristo e o creio Na igreja E todo dia é dia de entrega Enfinados Propriamente dito que é feriado Mas todo dia E eu digo assim Às vezes Tem ano que a gente passa sem perda Mas De repente você que está acompanhando agora Neste ano Você teve uma perda Então finados Se torna um dia mais doloroso Que todo e qualquer ano Aquilo que Num ano Anos atrás Passou batido Esse ano não te dói É a perda Então estejamos preparados para a perda Pode ser esse ano Pode ser o ano que vem Hora ou outra Nos tornamos sensíveis A irmã morte E ela não perdoa Não como um ponto final da existência Mas um passar por outro lado do caminho Filho Aos que já partiram Dá-lhes Senhor o descanso eterno Dá-lhes Senhor o descanso eterno Que a luz perpétua os ilumine Descanse em paz Descanse em paz Amém Amém Dá-lhes Senhor o descanso eterno E a luz perpétua os ilumine Descanse em paz Amém Agora Aqueles que tiveram uma perda Neste ano Faça comigo esta oração de entrega Pai eterno Eu vos ofereço O sangue precioso De nosso Senhor Jesus Cristo Para alívio das almas sofredoras Que ainda padecem no purgatório Suplico a vós Meu Jesus Cristo Salvador do mundo Que lhes devolvais a luz perdida Peço que todos os méritos Da paixão Morte Jesus Que as lágrimas e as dores De sua Mãe Santíssima Deem alívio as almas do purgatório E incluo meus entes queridos Nesta oração E agora Repita comigo Repita Eu te entrego Senhor Eu te entrego Senhor Aqueles que já partiram Aqueles que já partiram Receba-os no céu Receba-os no céu Tenho saudade Tenho saudade Faz falta Faz falta Faz falta Receba-os no céu Receba-os no bom lugar Receba-os no bom lugar Amém Amém E sobre as nuvens Existe um trono Cujo rei Está sentado À direita de Deus Céu É o lugar onde eu quero viver É o lugar Estenda tua mão Estenda tua mão pro Senhor Onde eu quero viver Eu creio na vida interna Senhor Eu creio na vida eterna Eu creio na vida eterna Eu creio na vida após a morte É o lugar Eu creio Repita comigo Eu creio na vida eterna Eu creio na vida eterna E eu te entrego os meus entes queridos Eu te entrego os meus falecidos Eu te entrego os meus falecidos Que eles não sofram o castigo de seus atos Que eles não sofram o castigo dos seus atos Mas pela vossa misericórdia Mas pela vossa misericórdia Possam descansar na eternidade Possam descansar na eternidade Olhai com misericórdia Olhai com misericórdia Para aqueles que partiram nesta vida Para aqueles que partiram nesta vida Olhando para a morte Senhor Olhando para a morte Senhor Dá-me a graça de viver Dá-me a graça de viver De uma forma virtuosa De uma forma virtuosa Abençoar na eternidade Abençoar na eternidade Derramar graças e bênçãos do Senhor Abençoar Derramar graças e bênçãos do Senhor Abençoar E santificar Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Tão sublime sacramento Cantemos Tão sublime sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Deu louvo o seu lugar Venha fé por suplemento Os sentidos completar Venha fé por suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai Cantemos E a Jesus O Salvador Ao Espírito Exaltemos Na eternidade Eterno amor Ao Deus Onde o seu nome Eterno amor Alegria A tua louvor Ao Deus Onde o seu nome Eterno amor Alegria A tua louvor Do céu Nos destes O pão Que contém Todo o sabor Oremos O Deus Que neste admirável sacramento Nos deixastes O memorial De vossa paixão Ajudados Que por tal veneração Pelos sagrados mistérios Do vosso corpo E do vosso sangue Experimentemos sempre em nós A sua eficácia Redentora Por Cristo Senhor nosso Amém Recebamos a bênção Mas antes Rezemos só essa Verdade Uma ejaculatória Que nos foi ensinada Por Nossa Senhora A Santa Lúcia A Vidente Ainda não é santa Perdão A Lúcia Ó meu Jesus Perdoai-me E livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Ó meu Jesus Perdoai-me E livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aos que mais precisarem Ó meu Jesus Perdoai-me E livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu Isso provei principalmente As que mais precisam Livrai-nos do mal Uma salva de palmas Ao nosso Deus Até o próximo Rei de vida Evangeliza Vigorioso ele é Os organismos Vigorioso ele é